Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Hoje tem jogo do Botafogo, é o meu, é o seu grande amor. Botafogo e Aurora. Eu tô animado assim porque, cara, eu tô animado pela instituição, por essa estrela aqui. Porque se for pra colocar os jogadores, né, comissão técnica, eu estaria bem chateado. Não por conta do investimento que foi feito no Botafogo, mas pela falta de vontade de vestir essa camisa. Jogadores que não têm força de vontade e não é perder, é como vem se perdendo de uma maneira ridícula. Vamos lá. Hoje o jogo vai ser transmitido pela ESPN. Então quem tem os canais ESPN vai poder assistir a Botafogo e a Aurora. A gente vai trazer uma super cobertura aqui no canal, a gente vai trazer novidades, informações até a hora do jogo. Por isso eu peço a sua inscrição, peço o seu like porque ajuda demais. Ah, Diego, vai dar palpite? Cara, tudo depende do Botafogo, né? O Botafogo é o próprio, seu próprio adversário. É um time que joga 30 minutos de maneira intensa, legal e depois desaparece. Jogadores desconcentrados, jogadores que não estão focados, jogadores que estão pensando na famosa morte da bezerra. Enfim, então eu vou torcer porque é meu trabalho, porque eu amo esse clube, porque esse clube merece ganhar títulos, porque eu até encontro vários botafoguenses que falam Ah, você não vai mais para o jogo? Porque eu desanimei de ir para o jogo. Felizmente conseguiu me desanimar de uma tal maneira bem complicada esses jogadores do Botafogo. Abraço. A CIDADE NO BRASID pero não vai mais para o jogo. A CAible para o jogo é o jogo. Así que os jogadores. Acho que você está tomando você e ele quando já viu moradores do Botafogo. O jogo é o jogo, né? VOU venta.